Em uma adega lá de Três Corações, a PM prendeu drogas e o menor responsável pelos entorpecentes. Menor. Se até maior, quando mata, é liberado, imagina o menor. Eu sou de menor, doutor. Esse não vira nada, põe no ar. Segundo a Polícia Militar, populares disseram que na Praça Tenente Palestina, no centro de Três Corações, estaria rolando tráfico de drogas próximo a uma adega. Os militares foram até o local e fizeram abordagem. Dentro da mochila de um menor de 16 anos, os policiais acharam 13 papelotes de cocaína, R$ 75 e vários saquinhos de chup-chup, além de uma lâmina de barbear com restos de droga e uma mini tesoura. Questionado, o adolescente confessou que os materiais de drogas eram dele. Na casa do suspeito, o pai do jovem falou que o filho não estuda e nem trabalha. O menor foi apreendido e levado para a delegacia. Nem estuda e nem trabalha, mas come, mas bebe, mas come, mas bebe. Aí não tem jeito, né? Não trabalha, não estuda, coitado do pai. Ô, meu amigo, não é fácil não, né? Tanto de amor...